Deixa vir quando chega perto Ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos Porque pra te ir Né seu lugar Deixa vir, quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontes, porque bate aí, não é sem lugar Porrola, eu já matam, caiski do cubo Ela falou que quer namorar, não dá, pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu pai eu te empresto Vamos terminar assim, só ligar pra mim, falar quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado, é só tu me chamar de baixo chacoalhando o rabo Vamos terminar assim, só ligar pra mim, falar quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado, é só tu me chamar de baixo chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Ela falou que quer namorar, não dá, pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu pai eu te empresto Vamos terminar assim, só ligar pra mim, falar quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado, é só tu me chamar de baixo chacoalhando o rabo É só tu me chamar de baixo chacoalhando o rabo Vamos combinar assim, só ligar pra mim, falar quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado, é só tu me chamar de baixo chacoalhando o rabo É só tu me chamar de baixo chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, 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 ch